O início todo foi muito complicado porque parecia que isso não ia chegar no Brasil, né? Foi muito impactante falar, cara, vamos ter que fechar o bar por conta dessa pandemia. Foi um soco na boca do estômago, né? Você não acredita nessas coisas. Falou assim, ó, vai fechar. Eu falei, cara, acho que vai mandar todo mundo embora. E agora? O que eu vou fazer? Como é que eu vou falar pra minha família, né? Pra minha esposa que tá desempregada, meu filho. As 40 pessoas que a gente tem aqui, fala, cara, infelizmente, vamos fechar as portas, né? E tá todo mundo demitido e, cara, o que nós vamos fazer da vida? Tá difícil. E quando você pega um bar hoje de São Paulo, que você vê um cara fazendo uma voz de violão, Atrás dele tem uma empresa que loca equipamento de som, tem um técnico que tá lá presente, tem um técnico de manutenção que mantém aquele equipamento funcionando pra que aquilo aconteça. Pra gente, né, músico, é... acho que nós somos a classe mais... a parte mais afetada disso, né? Que fomos os primeiros a parar e a gente não tem previsão de como voltar. A gente recebe se a gente trabalha. Muitos amigos meus já estão pedindo emprego pra mim, porque bares onde eles trabalham, bares grandes, bares de renome, estão fechando as portas. Não tô conseguindo. Muito medo. Muito medo de acordar e não ter o que comer, de não ter... É... muito medo. Medo de não poder pagar o meu aluguel e não ter aonde morar. E hoje sou eu que trabalho em casa, né? É muito ruim você chegar em casa e falar pra sua família, ó, eu fui demitido aí pra eles. Sabendo que se não tem nada pra colocar na sua mesa, é ruim demais. Uma preocupação, uma incerteza. A gente conversa todo dia. Não sei, o dia de amanhã não dá pra se programar. Não tem como. Você para de... planos, sonhos, você não sabe. Ele comenta e fala, não vamos se programar, não dá. Temos que esperar, saber o que vai acontecer. É isso. A gente vai fazer o quê? Vai esperar morrer? Vai sentar e vai esperar a doença vir levar a gente? A gente vai acabar morrendo de fome, de outras coisas. Sinto saudade de estar no ambiente, sinto saudade das pessoas, dos clientes, dos amigos. É muito bom, sinto falta de tudo. De tudo. Alegria, a energia, a música. Nossa! Sinto falta de tudo. Eu sinto falta de todo mundo, dos garçons, pessoal da cozinha, as rosters. E dos amigos que vêm aqui, amigos que a gente faz no mesmo dia. Uma casa que tem tanta alegria, né? Que a gente sempre vem aqui com tanto amor, com tanta alegria, tanta gente feliz. A gente vê tudo fechado, é bem difícil, bem difícil mesmo. O meu desejo hoje, é domingo hoje, né? Que estivesse tocando um samba aqui. Se eu pudesse pedir alguma coisa, que tudo se acabasse logo pra gente poder voltar. Queria voltar a trabalhar. Quero voltar a trabalhar. Me deixa 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 trabalhar. Como era antes. Vida normal.